O Mundo é das rosas, singelas formosas, cantam por aí Janela florida, cidade viva, como eu nunca vi Passai pela rua que é cidade nua, sem vocês que estou a Jardim da Europa, Lisboa, quem chope, mulher de Lisboa Vinda mulher de Lisboa, flor do meu jardim a batalhar, plantar Este que em Cristo abençoa, de braços abertos, lá do outro lado Passai pela rua que é cidade nua, sem vocês que estou a Jardim da Europa, Lisboa, quem chope, mulher de Lisboa Vinda mulher de Lisboa, flor do meu jardim a batalhar, plantar Este que em Cristo abençoa, de braços abertos, lá do outro lado Vinda mulher de Lisboa, flor do meu jardim a batalhar, plantar Este que em Cristo abençoa, de braços abertos, lá do outro lado Vinda mulher de Lisboa, flor do meu jardim a batalhar, plantar Aplausos 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 Aplausos